Lembrança e memórias É que acompanha a revolta Alguma coisa, segredos, mentiras, promessas É que se leva tão cedo, se esconde pra salvo De um futuro de ouro, estampado, semblante tão quieto Você tá bem? Como você tá? Eu tô cansado das vidas, perguntas das vidas Pessoas no mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro paz Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro paz E faz tempo que eu não durmo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solta Sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fé de acovagia Os agradece e outros pede Pessoas trocando a noite pelo dia Cara passa, eles dizem que é sorte Cara tropeça, o gritão tá fudido Tem meus suaves, o corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, sonhando na minha cara Poder invejoso, ganhar é meu vício Minha proteção é uma nova M&M Você tá bem quando você tá Eu tô cansado das mesmas perguntas das mesmas pessoas no mesmo lugar Mas existe lugar Onde eu canto e faço grana E compro fend pra me adão E cheiro de dote cabana Mano eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é mara Derrubando a Luívi Cantam na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra pouco Olho semblante na cara Abri na porta fechada Trago o Nordeste na mar Se roncar nós mete bal O que te deixa louco Tenta brincar mas não para Sou som da sua madrugada Tá com saudade cê fala Tá com saudade cê fala Mas existe um lugar Onde encontro a paz Mas existe um lugar Onde encontro a paz